Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis. Estou aqui em Dayatuba, em um dos condomínios referências na cidade. O famoso Maison do Parque, justamente pela localidade que esse condomínio se encontra. É praticamente o portal da cidade, super bem localizado. Um condomínio de grande relevância para a cidade. E hoje eu quero apresentar para vocês essa linda propriedade que está entrando para a nossa carteira. São 520 metros de terreno, 380 metros de construção, distribuídos em 4 suítes. E vocês vão ficar encantados com o projeto dessa casa. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa aqui o seu like, se inscreve, comenta, porque eu estou curioso para saber o que você vai achar. Vamos começar essa apresentação e eu quero começar chamando a atenção de vocês desse paisagismo. Olha que paisagismo lindo aqui. A gente tem alguns coqueiros na entrada da casa. Temos esse paisagismo aqui pela lateral. Muitas plantas maravilhosas. Espaço aqui para a vaga de garagem. A gente tem dois terraços nessa casa. Depois a gente vai mostrar com todos os detalhes. Temos esse que dá uma vista linda para esse centro aqui. Olha só que bacana que a gente está. A gente está em uma posição excelente aqui no condomínio. Uma localização muito boa. E vamos conferir todos os detalhes. Vou começar mostrando para vocês essa área social da casa. Essa sala. E aqui a gente tem todo aquele conceito integrado. Porque aqui a gente já tem a sala. Temos ali um espaço ali que é a sala com lareira. E daquele outro espaço a gente tem a mesa de jantar. Então eu quero chamar a atenção para vocês. No padrão de acabamento. A gente tem aqui um pé direito duplo. Temos vidros. Praticamente até o teto nessa parede. Então isso favorece muito a entrada de iluminação natural na casa. E eu vou filmar desse ângulo para vocês terem uma perspectiva melhor. Olha só que bacana. Que ambiente gostoso. Depois a gente vai subir essas escadas. Vamos explorar o pavimento superior. Mas fica comigo aqui até o final. Porque eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. O bacana daqui é que todos os ambientes já estão climatizados. Então você tem ar condicionado em tudo. Aqui desse lado a gente tem um lavabo. Um belo de um lavabo. Olha só o padrão de acabamento desse lavabo. A gente tem aqui a cuba do lado de fora. Olha só que lindo o revestimento. E aqui a gente mostra todos os detalhes. Bom, essa casa ela já tem todo o processo de aquecimento. Eu vou começar mostrando para vocês antes da gente ir. Ali para a área privativa da casa. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse espaço com carpas. Gente, que lugar maravilhoso. E o bacana é... Todas essas quatro suítes têm saída para esse ambiente da casa. Então aqui ficou um ambiente muito gostoso. Olha só que bacana. Você escuta o barulho das águas. Você tem esse contato com a natureza, com esse verde. E aí a casa, as suítes ficam todas no pavimento térreo. Para você que tem dificuldade com escadas, olha só desse ângulo. E aqui você tem um spa. Uma jacuzzi. Olha só. Todo o acabamento aqui. Que lindo que ficou. E nessa parte superior ela já está fechada. E o fechamento foi feito aqui. Olha só que bacana. Tudo em vidro. Então não perde iluminação natural. E você tem a opção de abrir também todos esses vidros aqui. Olha só como fica bacana. Aqui a gente consegue acessar também, de forma conjugada, o gourmet e a cozinha principal. Olha só que bacana. Aqui você tem essa churrasqueira, a carvão. Olha desse outro ângulo. Imagina você fazendo uma reunião com a sua família, confraternizando com os amigos. Fica um pessoal aqui na jacuzzi, outro pessoal aqui. Não tem problema se chover. Fecha tudo. Hoje, por exemplo, está um dia chuvoso aqui em Indeatuba. Nublado, né? Não está chuvoso, mas está um pouco nublado. E aqui você tem a cozinha, ó. Toda com armários. Um bom espaço para você colocar uma geladeira side by side igual essa. Aqui você também tem a opção de fazer uma proposta com mobília. Agora eu quero mostrar para vocês o pavimento aqui onde se encontra a área privativa da casa. Onde se encontram as suítes. Então você pode perceber que a gente entrou por esse acesso. Se você quiser isolar, você fecha a porta e fica tudo bem privado. Bom, a primeira suíte, olha só. A gente tem aqui, como eu mencionei para vocês, todos os acessos às suítes, acesso ao lago de carpa ali. E o padrão da suíte é excelente. Olha só. Aqui você tem ar-condicionado instalado. Você tem toda essa parede aqui, ó. De marcenaria em vidro. E eu vou começar mostrando para vocês aqui, ó. Esse banheiro de apoio. Porque vocês viram que ficou escondido? Olha só que bacana. Então, aqui você isola essa porta, ó. Eu fecho ela aqui. E aí ninguém fala que tem um banheiro aqui dentro. Bom, vamos voltar e vamos dar sequência. Aqui você tem um belo de um espaço para um roupeiro. Olha só que bacana que ficou. Vamos conhecer agora a segunda suíte. A segunda suíte também é um espelho daquela primeira. Ela também tem acesso para a área ali de lazer. E desse outro lado, ó. Vocês podem perceber que tem uma marcenaria aqui. Esse espaço é uma sapateira, tá? Olha só que bacana. Fizeram uma decoração aqui também para você vir de escrivaninha. E desse outro lado aqui, ó. A gente tem um acesso igual o outro lado para o banheiro de apoio da suíte. Então, aqui a gente mostra tudo. Você não perde nada e fica por dentro de todos os detalhes. Agora vamos conhecer a suíte master. Olha só a suíte master que bacana. Porque você já entra e você já se depara com esse amplo closet. Olha só como ficou bacana aqui, ó. Você tem esse closet. Enorme. Cabe muita coisa aqui, ó. Eu vou dar um 360 para vocês verem. Olha só que bacana que ficou. Imagina você aqui aproveitando todo esse espaço. Abrindo esse vidro a gente já tem acesso a esse banheiro aqui, ó. Essas duas cubas. Todo esse projeto de marcenaria lindo. Você tem aqui área molhada com duas duchas. Temos uma banheira de hidromassagem. Olha só que bacana que ficou. E aqui o quarto da suíte master, propriamente dito. Onde tem a cama. Onde tem todos os detalhes. Aqui você tem dois acessos. Se você observar, a gente tem esse acesso que nos liga a área de lazer. E esse outro acesso que é para o fundo do imóvel. Olha só. Você pode perceber que aqui é um outro acesso. É um recuo. Certo? Que dá a volta na casa. Então caso você queira deixar tudo aberto, é uma excelente opção. Vamos sair aqui da suíte. E eu vou mostrar para vocês essa outra suíte, a princípio. Pode ser usada como quarto de empregada. Pode ser usada da melhor forma que for, atender a sua necessidade. Então você tem aqui um belo de um espaço. E aqui você tem o banheiro de apoio. Esse daqui é o banheiro de apoio para essa suíte. Que teoricamente é separada das outras. Pega essa área externa. Olha só que bacana. Também climatizada. Também com janela e persianas automatizadas. Que foi um detalhe que eu não comentei. Todas as suítes são persianas automatizadas. E tem tela mosqueteiro. Agora você deve estar me perguntando. Gabriel, mas e essa escada? Para o pavimento superior. E no pavimento superior temos uma ampla sacada. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos vir pela escada de dentro. E vamos mostrar aqui. Pela escada de dentro. Porque eu quero que você sinta. Se caminhando nessa casa aqui comigo. E olha só o acabamento dessa escada. Um acabamento em mármore travertino. Olha que lindo que ficou. Guarda corpo em vidro. Muito bonito o padrão de acabamento. E vamos mostrar aqui todos os detalhes. Aqui você tem um espaço. Para montar aqui o seu escritório. A princípio foi utilizado esse espaço para o escritório. E vocês ficaram curiosos. Para saber aonde aquela escada nos levaria. E é simples. Ela nos leva aqui nesse pavimento. Olha que gostoso. Essa sacada. Olha que ambiente maravilhoso. Gente, isso porque hoje está um dia nublado. Mas para você reunir os amigos. Se quiser conversar. Passar um tempo aqui. Um lugar maravilhoso. Eu vou vir aqui do canto para vocês terem ideia do tamanho. Realmente é bem grande. Olha só. Bem espaçoso. Está vendo? Nesse ripado foram guardadas. As máquinas de ar-condicionado. E também o espaço para o boiler. Como eu mencionei no começo da gravação. 2 mil litros. Esse outro espaço aqui. A gente tem um outro quarto. E olha só que bacana. Para você que necessita de um quarto. Ou quer fazer um home. É uma excelente opção. Também climatizado. E aqui temos mais uma sacada. Com persianas automatizadas. Com persianas automatizadas. Tela mosqueteira. E olha só. Como ficou maravilhoso esse projeto. Bom. Eu vou vir aqui. E eu vou finalizar esse vídeo. Ali de fora. Se você gostou. Ficou interessado. Quer saber mais detalhes. Faz o seguinte. Não perde tempo. Entra em contato comigo. Me chama agora mesmo. Vou te passar todos os detalhes. Todas as informações. Tem mais detalhes na descrição desse vídeo. Mas é indispensável uma visita. Então. Pensou em imóveis. Gabriel Almeida. Me chama. Entre em contato comigo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.